E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo, dessa vez é sobre a Enel. Retro Games é na Red Games, compra, vende, conserta, jogos e muito mais, links na descrição do vídeo. Eletrônicos LF, eletrônicos em geral, o que você procura você acha aqui, link na descrição do vídeo. Ela disponibilizou no aplicativo a auto-leitura, né? Como os rapazes que fazem a leitura não estão vindo mais nas casas por causa da pandemia, vou me ensinar pra vocês como fazer a auto-leitura e enviar para a Enel. Então pessoal, a auto-leitura pode ser feita como a foto, no caso a foto do seu leitor, né? Tem que estar aparecendo o número do relógio e a medição, né? Caso dê algum erro na foto, na hora de você enviar, você pode passar a numeração do medidor, né? A numeração que está sendo consumida, que eles vão computar lá, hein? Então vamos lá ver como é que faz. Já aqui na Play Store, né? Você vai baixar o aplicativo. Você escreve aqui Enel, né? No caso, você vai na opção Enel, São Paulo, no caso onde que eu resido, né? Abrir. Vou ficar devendo pra vocês os cadastros, porque como eu já tinha cadastrado, então era só abrir o aplicativo e estar usando, né? Mas mesmo assim, vamos lá. Vamos subir a tela que está o meu cadastro, né? Vamos entrar, ok? Vamos lá, você vai clicar em Serviços. Aí você vai subir a tela. É... Auto-leitura. Entrada da leitura. Clica aqui. Aqui você informa a leitura do seu medidor para análise de liberação da conta. Selecionar a imagem. Como eu já tirei a foto, né? Permitir. No caso, como eu já tirei a foto, eu vou em Documentos, tá? Aqui está o medidor, né? Vamos enviar. Lembrando, o tamanho máximo da Annex A tem que ser 4MB, hein? Formato JPEG, JPEG, JPEG e PNG. Olha a minha cunhada aí. Essa cunhada dá trabalho, hein? Vocês viram que eu mandei a foto e deu erro, né? Não contatou nada. Então vamos digitar a medição. Vamos lá. 5, 1, 6, 7 e 9. Aperto o azul, confirmando, né? Aguardar, finalizar, né? É isso aí, pessoal. Bem simples, hein? Registro de leitura realizada com sucesso, né? Nessa pandemia, então, é o único caso, uma ideia bacana da Annex nesse tempo de crise, né? Valeu? É isso aí, pessoal. Muito simples, fácil e rápido. Se você gostou da dica, dá joinha. Compartilhe e se inscreva no canal, hein? É nóis, Alain. Fui.